Porque as mulheres gavião gostam de pescar, gostam de ir para a natureza, né, buscar frutas, né, aos filhos, para a família, porque a mulher gavião, ela não é de ficar só em casa, como dizem os homens, na maioria das vezes, machista, né, dizem que a mulher tem que ficar em casa cuidando dos filhos enquanto eles saem, mas não. A mulher gavião, ela é muito guerreira, então, ela busca alimentos, enquanto o marido vai, ela também vai buscar. Então, na nossa etnia, as mulheres gostam mais de pescar, quase todo fim de semana eles pescam, então, acho que a comida típica nossa mesmo é pesca e a da caça mesmo. Então, existem nascentes que estão secando, né, que estão ao lado, ficam ao lado da nossa aldeia, então, tem água mais longe, às vezes fora da nossa terra, né, então, as mulheres buscam sair fora da nossa TI para poder buscar, né, esses alimentos para nós. Então, muitas vezes, os fazendeiros não gostam, né, eles ameaçam as mulheres, né, mas as mulheres gavião, elas não se rebaixam porque a gente tem que buscar os alimentos fora da TI por causa dessa invasão dos madeireiros que estão invasindo nossa terra e destruindo tudo, e isso afeta muito.